Eu te vejo, observo nós Nosso canto que sobrou Eu dei um jeito, arrumei o barraco Eu dei um jeito, arrumei o barraco Que se leva dessa relação Nosso encanto que restou Eu dei um jeito, arrumei o barraco Chega devagar, meu bem, fica pra somar Eu sei que essa é a nossa direção Já tivemos bons momentos E os desacertos são tão pequenos Eu dei um jeito, arrumei o barraco Eu dei um jeito, arrumei o barraco Chega devagar, meu bem, fica pra somar Eu sei que essa é a nossa direção Já tivemos bons momentos E os desacertos são tão pequenos Esse é o nosso lar Vamos celebrar O que faz de nós imensos Eu dei um jeito, arrumei o barraco Eu dei um jeito, vem, vai! Arrumei o barraco Eu dei um jeito, vem! Tchau, tchau. Tchau, tchau.